Fala aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com uns equipamentos enviados ali pelo Jefferson O Jefferson aqui é de Toledo, Paraná E enviou um rádio aqui, então tem vinho daqui E se não me engano acho que é um rádio e um batim, tá? Ainda não sei bem o que é pra fazer Mas se não me engano acho que é a revisão geral E o batim é pra dar uma conferida nele Pra ver se ele tá funcionando corretamente Não sei se tá com algum defeito Tá? Aqui Vamos ver, aqui ele já colocou A recepção do rádio tá barulhenta Fazer o alinhamento geral Potência deixar com 15, 25 watts em AM Banda lateral 80 watts É o batim que você tá marcando certo às vezes Deixa eu ver que rádio que é aqui Que é que é que deixa com 80 watts Tá louco? Rádio tem rotina? É um ranger VHP Vamos dar uma olhada nesse Nesse rádio aqui Se ele vai dar esses 80 watts Que modelo de transistor que trabalha Tá? Opa, perdão Pode tirar a caixa aqui Cabei batendo a caixa Vamos dar uma olhada nesse movimento de rádio aqui Ligação normal Vai ser a mesma coisa do 158 Vamos ver o AM Alô, alô, alô A banda Oi 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 Dá 60 watts Oi Oi O AM 38 watts 50 watts De pipa Ô louco Meu E a banda Nossa Agora É a gente fazer o que? Estudar esse rádio Né Já disse que eu não posso com muita potência assim Porque senão eu não vou ter tudo isso de áudio Tá? O privado tímico É o 725 Mas eles são bons de potência Mas tem que ver se ele suporta aí Essa potência toda que ele pediu É o rádio já foi aberto Tá sem o lacrezinho Ranger É um puta de um dissipadorzão, né? Olha Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Ah, rapaz A plaquinha de eco desse rádio Ela já é diferente De outros Scott Show de bola Vamos 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 tomar estudada nesse rádio aqui Já visto que ele é o mesmo 158 A sintonia Foi feita daquele jeito, né? Uma placa já é familiar É uma placa bem 158 EGTL10X Não, mas esse resistor de 100 ohms aqui tá fora E é 47 ohms Deixa eu ver que transistores que trabalham Deixa eu ver que transistores que trabalham É um transistor empurrando 3, hein? Caramba, tio! Os transistores agora não dão pra ver que transistor que tá usando aqui Tá? Mas enfim Vamos fazer esse treco aqui da potência Vamos fazer esse treco aqui a sub-A Valeu? Então vamos lá, turma Um abraço Tchau, tchau! Bom, turma Aqui O que que eu vou falar pra vocês, né? É... Eu tava... Vendo aqui Que transistor que é que eu tava usando esse rádio Então não tava conseguindo enxergar Tirei um pra ver Tá? Quero que vocês anotem bem aqui, ó Ó O transistor foi raspado, tá? Agora não sei por qual motivo raspado o transistor Aí fica difícil a gente trabalhar Sem saber que tipo de transistor é esse E as micas desse... Desse rádio ali Em vez de ser de louça Ó Elas são de fibra Pegaram uma fibra, limparam ela Né? E... Olhando aqui No rádio dele Vocês podem ver que eu tirei o transistor aqui, ó Olha lá A mica original dele é louça E aqui Tá tudo de plástico Você imagina um rádio dando essa potência aí com esses... Ó Você pode ver que todo o circuito do rádio Deixa eu tirar o celular daí Que eu tô mostrando melhor pra vocês Tá? Vamos assim Vamos ver se eu consigo aqui Ó A mica aqui é louça Tá vendo? Louça Aqui é de plástico O que tava aqui Que era essa aqui, ó Também de plástico Tá? Eu não sei quem que fez esse serviço no... Olha lá Transistor raspado Por qual motivo fizeram isso? Não sei Tá? E você vê que o rádio todo ele são... As micas, né? De louça Tá vendo? O que que acontece? Acho que o rapaz Ou quem mexeu aqui Perdeu as mica original Tava quebrada, tá? Aqui é louça Aqui é louça E aqui é plástico E aqui a outra é plástico Entendeu? Que... Plástico não Fibra, né? Ó lá Então isso aqui não faz uma boa isolação não Tá bom? E vamos... Dar uma olhada nesse rádio Ajeitar ele certinho aqui Um rádio muito bonito Porém Né? Isso aqui deve esquentar Feita bexiga, né? Três transistors MOSFET Vamos lá ver o que que a gente ajeita nisso aqui Bom, vamos ver o rádio como é que ficou agora Ó lá Ó lá Show de bola Passa aqui pra AM AM 25 watts como ele pediu Tá aí Passando pra banda Alô Show de bola Alô Agora nós já tá passando pro vatímetro Beleza? Então vamos lá Tô com o rádio aqui em banda Tá? Olha só porque que eu nunca tive reclamação Quando eu faço serviço de potência no rádio Presta atenção aqui, ó O rádio ligado Vê quantos watts vai dar aí Olá Alô 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 Olá Oi Oi Alô Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Alô Certo Dá uma olhada aqui O rádio aqui tá na escala de Trinta watts Olha só Vamos pôr pra trezentos watts aqui Vamos ver quantos watts o rádio dá aqui E esse rádio aqui De trinta watts Ó Presta atenção Dez, vinte, trin É Dez, vinte, quarenta Sessenta watts Oitenta watts Então vamos ver quantos watts tem aí Na escala de trezentos Alô 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 Sessenta watts tem o rádio No vatímetro aqui E quantos watts ele tem ali? Alô 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 Não chega os trinta Certo O rádio tá reguladinho Vamos colocar em AM E vamos ver quantos watts Vocês tem aqui em AM Tá ali Oito watts Né Estabilizou que aí Tá com seis wattinhos ali Né De entrada Porque o pico de modulação Desses rádios É feroz Olha quanto que ele tem aqui O dobro Doze watts Olha lá Vamos pôr a pôr Na escala de trinta watts Na escala de trinta watts Quatorze watts E esses vatímetros Vamos alinhar esse trem aqui Agora que isso aí não tá certo Não Você é doido Só Não é doido Então aquele rádio lá Que deu sessenta watts Aqui vai dar Vamos fazer um teste Pra ver Pera aí Vou dar um pause Simples assim Olha lá Setenta e três E aqui dá quanto? Na escala de trezentos Deixa eu Tá refletindo demais Olha lá Nossa senhora Olha lá Pera aí que meu rádio tá apagando aqui Deixa eu só alinhar pra ele certinho aqui Olha aí Olá Quase cento e quarenta watts Cê é doido menino Tá doido cachoeira Aí dá não hein Bom Vamos alinhar esse vatímetro aí Meu Deus do livro hein O rádio dá setenta Que dá cento e quarenta Cê é louco Tá marcando só o dobro Será que esse vatímetro Não veio dessas bancadas Desses caras que faz o rádio E dá oitenta watts Não? Os voyaginhas ali Depois de tudo reguladinho Meio do rádio Canal 20 AM Ali eu tô em Trinta watts E aí bacana 25 watts Passando pra banda Não Eu passo aqui agora Pra 300 watts Isso é com pico de modulação Viu? Tá? Passando pra banda 300 watts 300 watts Alô Quase Quase 90 watts Alô 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 Show de bola E é isso aí Alô 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 Coisa linda O rádio ficou forte Alô 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 Tá com a importadura É Vamos lá Ok Positivo O Jota Alves O Jota Alves Tá fazendo um teste Aqui pela segunda região Cidade que é Onda Verde Câmbio Ok 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 Positivo Não Então depois mais tarde Eu faço um teste Eu tava fazendo um teste No radinho aqui Tá Joia Mas fica com Deus aí Tá bom Qual que é o QRA Por onde você se encontra aí Ok Tá dizendo O avião Tá bom Sétima fase Aqui do No Rio Grande do Anjo Que chegaram Com a onda Foi Tio Ok Foi Tio Vou 19 Branco aí Tá bom É Jota Alves Aqui é Jota Alves Segunda região Onda Verde Tá bom Mexendo no rádio Do Jefferson Não é a unidade do grupo Eu só deixo isso aqui Fazer um teste Com vocês aí Chegando aí Eu sei que eu tô chegando bem Né Chegou pra vocês aí É sinal que o radinho Tá funcionando Tá qualificado Tá bom Meu joia Um abraço Deus abençoe aí Você e o grupão Não vou tomar o tempo não Tô vendo que a rodada Tá grande aí Tá vários irmãos aí Esperando também Depois de noite Não aparece aí Fazer um Dar um alô pra turma aí Tá ok Fica com Deus aí TKS Tá vendo que o rádio é Que acontece branco Ok Já tá Beleza Tá chegando aqui 9 mais 30 Viu De antena Também nem tem como Pôr bota Vai estourar tudo É só fazer um teste Não vou tomar teu tempo não Tá bom Já fez o teste Tá joia Branco Pode dar continuidade Ficar aí com a galera Tá bom Eu já vi Você tá comandando A turma aí A rodada aí Tá ok Branco Fica com Deus TKS Tchau Tchau E a população Vai e volta Vai e volta Vamos ver pro positivo Vamos ver pro positivo Vamos voltar aqui Porque os caras Tavam um pouquinho fora Dambi Vênus positivo Nossa Rádio sobe pra caramba Véi Isso aí Tá doido Não vai ter propagação Propagação Tá ruim Aqui pro meu lado Tá ruim Vocês vão ver Ó Ó A apagação tá ruim. Ok, positivo. Tá aí, boa tarde, um abraço. É J. Alves aqui, segunda região, Onda Verde. Fazia tempo que eu não escutava a galera aí. Ah, Jóia, é J. Alves aqui, por Onda Verde. Só tô testando um rádio aqui, nem vou tomar tempo. Aí você pode fazer o QTC, a chamada aí, pra quem tem mais direito. Só me dá um alô, se me escutou, me compreendeu. É J. Alves aqui, segunda região, o capa. Ok, J. Alves, aí por Onda Verde, tá bom, patrão? Eu tenho um abraço aqui do J. Alves, eu tenho um abraço do J. Alves aqui do Belém do Pará. Seja sempre bem-vindo ao capelo do QTC, tá bom? Pegando por aqui de beníssima forma, áudio, limpo e cristalino, tá bom, J. Alves? Ok, positivo. Pode dar prosseguimento aí, eu vou ficando por aqui. TKS, Deus abençoe, manda um abraço pro grupão. Fala que é o J. Alves que passou por aqui. Tchau, tchau. Beleza, J. Alves, que é a vossa, o motoral. Deixa eu levar só pra mim, tchau. Tome, meu amigo, meu de Janeiro. Eu pedi pra guardar a volta. É isso aí, hein? A J. Alves faz sucesso, hein? Nem propagação tem, vocês podem ver, ó. Ó, tá ruim mesmo a propagação, ó. 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 Aqui é sempre lotado, aqui no 6KD6. Ó. Ó. Só os gringos. Uma hora que a gente escuta aí, a gente vai chamando, ó. Entendeu? O rádio é um represento, hein? Representa e da segunda, da seguinte forma, né? Olá, coisa linda. Oi. Show de bola, hein? Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau. Já terminamos o nosso serviço por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos que vamos, rádio. Esse rádio aqui, ele é todo brilhoso, né? Cromado, né? Ó lá. Então, ele reflete bem no... Mas tá aí, rádio alinhadinho, certinho. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos, hein? Tchau, tchau. Bom, turma. Vamos finalizar aqui, ó. O atímetro agora vai limpar. Tá alinhadinho, certinho. Os ponteiros tá certinho. Ó lá. Tá? Aqui é os transistros do rádio dele que eu troquei. As mica que tava ali. Então, isso aqui vai voltar pra ele. Tá? Vou embalar aqui, vai voltar no meu papelzinho aqui pra ele. Feito exatamente como é que ele pediu. Tá aí, hein? Só não pode querer pôr bota nesse rádio aí. Que você vai queimar a bota, vai queimar tudo. E aqui, ó. Sempre que for medir esse rádio, nunca vem aqui no 30. Já deixa ele já direto em 80. Aqui, porque se você esquecer ele aqui. E for medir com ele na potência máxima, você queima o sensor lá do wattímetro. Tá ok? Então, aqui eu acho que você já sabe, né? É que é de 1.8 a 200 MHz. Você vai usar pra cá, no 1. Aqui é a antena. E aqui entra o rádio. Entrou o rádio e sai pra antena. Valeu? Então é isso aí, turma. Um abraço. Deixa eu me despedir do pessoal. Tem mais um monte de coisa pra me fazer aqui. Eu tô enrolado. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.